Com quantos anos é que eu posso jantar fora durante a semana? Aos 18. Posso ver que antigamente a maioridade só se atingia aos 21 anos. Se calhar é melhor esperares até lá. Quer dizer, a constância que a rapariga foi jantar com as amigas? O que é que tem o facto da constância de ser rapariga? Podes-me explicar? Tu sabes, são mais... São mais o quê, Francisco? Não vou dizer mais nada. Vocês também andam com os gostos meio esquisitos. Esquisitos porquê? Quem é que se lembra de ter um PT aqui a maricas? Tu. E o que é que ele fez? Foi-se embora. Oh, Francisco, não misturas as coisas. O coitado do Fábio foi-se embora porque tem problemas com a família. Deve ser com o maricas do marido. Acabou a conversa. Estou com muito pouca paciência para os teus provícios. Comba a sopa, vá. Pensei que eu podia ter opinião. Os direitos humanos não são passíveis de opiniões, percebeste? Sim, mas os maricões são estranhos. Mas, olha o Fábio, porquê que não diz a razão verdadeira de não dar treino à mãe? Porque o Fábio não tem-te as explicações, nem a ti nem a ninguém. Cala-te uma vez por todas e coma sopa! Censura. Eu, cliente de Braga, vou ter de atender-te. Pensei que não se pudesse utilizar o telemóvel à mesa. Afinal, as regras de bilicação não são para todos. Francisco! Estou? Estou, quem fala? Senhor Comandante José Luís Furtado. Qual é o assunto? Um assunto do seu interesse, tenho a certeza. Mas quem fala? Fala a pessoa que o vai ajudar a sair da triste situação em que se pôs. E ou colabora, ou então a sua vida vai azedar. Mais. Garanto.